O curso de prevenção e reação contra a violência urbana foi ministrado pelo GOI, Gerência de Operações Especiais em parceria com a Academia de Polícia Civil, Sindicato da Polícia Judiciária Civil e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Doze alunos participaram do treinamento entre investigadores e delegados pertencentes à Delegacia Regional de Nova Mutum. O curso trabalha a questão da hora da folga do policial e também a hora de serviço do policial civil, que está a maior parte do tempo com a arma velada, a arma guardada na calça ali debaixo da camiseta. Então, o curso tem a intenção de melhorar a postura preventiva do policial para ele não se tornar vítima de roubo e se ele vier a se tornar uma vítima, o curso trabalha a parte prática, a parte da reação, para ele reagir, para poder salvar a sua vida de terceiro e a hora certa dele reagir. Os alunos destacaram a importância deste treinamento. Isso é uma importância para cada participante, para proteger a sua vida e dos seus familiares nos seus momentos de lazeres, porque infelizmente é nessa hora que a gente está mais vulnerável. Então, realmente é um curso muito bom. Um policial bem preparado é mais segurança para a população. Então, a Polícia Judiciária Civil tem realmente se preocupado com isso e feito diversos cursos em todas as regionais, e aqui a Regional de Mutum não é diferente, para justamente estar treinando o policial para as eventualidades do dia a dia. Este foi mais um dos cursos que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tem oferecido aos policiais, onde visa a segurança da população. A nossa regional tem nos agraciado em trazer esses cursos, que é de suma importância para a segurança pública, na área de segurança pública, qualificando melhor os seus policiais, para dar um melhor atendimento, uma melhor resposta em frente à criminalidade. Legenda Adriana Zanotto